Olá amigos do canal Kevin Smith, hoje neste vídeo nós vamos falar sobre a mais recente adição da família GoPro, a máquina fotográfica Aero 12 Black. Essa câmera que já faz muito sucesso lá fora, promete elevar ainda mais a experiência de captura, com uma qualidade de imagem incrível, estabilização de vídeo em hyper smooth, aprimorada e uma impressionante vida útil da bateria. Então, antes de começar, eu peço que você marque sua presença com aquele like inteligente, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. Aero 12 Black destaque-se pela qualidade de imagem soberba com vídeos em 5,3K e suporte a HDR, capturando não apenas momentos, mas detalhes impressionantes das aventuras cotidianas. A estabilização de vídeo hyper smooth 6.0, aliada ao auto boost, proporciona uma experiência visual ainda mais suave, mesmo em terrenos acidentados. Se você gosta de aventura, essa câmera é ideal para você, galera. Além disso, sua resistência à água de até 10 metros de profundidade e a capacidade de gravação contínua prolongada a 5,3K, 60, graças à gestão aprimorada de energia, torna ela uma escolha robusta para qualquer cenário. É uma câmera muito resistente, feita mesmo para quem gosta de aventuras. A conectividade também é um ponto forte dessa câmera, a facilidade de transferência e backup ilimitado na nuvem, além de integração perfeita a dispositivos móveis, torna ela um item fantástico mesmo. Essa câmera também se destaca por sua versatilidade, oferecendo recursos como webcam, transmissão ao vivo em Full HD e a capacidade de enviar automaticamente vídeos de destaque para o celular enquanto está carregando. Esses recursos também fazem com que ela seja uma máquina excelente se você quer ter uma experiência em compartilhamento de aventuras. Eu precisaria aqui de um vídeo muito grande para falar tudo de bom que essa câmera tem, mas o que é essencial, eu falei nesse vídeo, e agora ela é disponível aqui no Brasil, você não precisa mais importá-la. Então, ela é uma câmera espetacular, ela proporciona fotos em 27 megapixels e vídeos em 5,3K60, aliados a uma estabilização de vídeo avançada e conectividade sem esforço. Sua resistência também é vida útil prolongada e também a vida útil da bateria e a gama de recursos fazem com que essa câmera seja realmente indispensável se você gosta de momentos empolgantes e registrar seus momentos de aventura com precisão e qualidade. Eu estou com um link de referência com o menor preço dela, um preço especial, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.